Olá, muito bom dia! Bom dia pra você que tá ligado junto com a gente em 104.5 Jovem Pan News. Bom dia pra você que tá nessa dobradinha também, 102.1 na Jovem Pan. Faço convite, você pode acompanhar também a nossa sabatina através do nosso canal no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Eu, Vinícius Buganza, conduzo a sabatina acompanhando também do meu amigo Gustavo Parra. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Boga. Bom dia, ouvinte. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós teremos 30 minutos pra conversar com o candidato Tiago Amaral do PSD, que já está aqui nos nossos estúdios. Candidato, bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia, Buganza. Bom dia, Parra. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer maior ainda estar aqui na audiência que nos acompanha nesse momento, nesse momento tão importante, reta final aí pra campanha, segundo turno da nossa eleição. 30 minutos, começando a contar a partir de agora, a primeira pergunta. O senhor largou pro segundo turno com uma vantagem muito grande. As pesquisas apontam que o senhor tá na frente. A eleição tá ganha, candidato? Ah, não tem essa visão, né? Eu não posso jamais passar e transmitir essa impressão. Até porque eleição, realmente, a gente precisa do engajamento de todos. As pessoas precisam votar. Nós precisamos que quem, eventualmente, não foi votar no primeiro turno, e muitos não foram votar no primeiro turno, inclusive, mandaram mensagem. Pô, achei que tava tudo certo. Não, não existe certo, né? É fundamental que as pessoas se manifestem. É fundamental que as pessoas realmente expressem na urna. Porque é esse o momento que a gente tem pra mostrar, pra mandar recado. É esse o momento que a gente tem pra demonstrar exatamente aquilo que a gente espera pra nossa cidade. Se o que está tá bom, ou se nós queremos mudança, se nós queremos transformação. Por isso que eu faço questão aqui de dizer, estamos bem, nós estamos bem consolidados, mas todos precisam votar, todos precisam ir até as urnas e confirmar os seus votos, pra aí sim, a gente poder falar que chegamos a um novo tempo pra nossa cidade a partir de domingo. Bom dia mais uma vez, candidato. Bom dia. Eu queria perguntar o seguinte, então, até seguindo a mesma linha de raciocínio, né? O senhor acredita que agora que a eleição tá se afunilando, chegamos a um segundo turno, a abstenção deve cair? Você acha que as pessoas vão mais às urnas? Olha, eu verdadeiramente espero que isso aconteça. É importante pra nossa cidade. Eu sei que as pessoas estão um pouco ainda anestesiadas da eleição do governo federal, porque realmente foi uma eleição que deixou muita gente, muitos eleitores, principalmente em Londrina, a gente percebe pela grande votação que teve o presidente Bolsonaro, muita gente ficou chateado e realmente parou de acreditar até no processo eleitoral, na mudança que pode acontecer. Mas é importante as pessoas entenderem. É justamente aqui, em Londrina, na nossa cidade, em cada cidade, que nós retomamos o processo de transformação do Brasil. Então começa agora nessa eleição. Nós precisamos, nessa eleição, mostrar o caminho que a gente quer. O caminho de princípios, de valores, de propósitos. Então as pessoas precisam demonstrar agora essa vontade de transformação. Nós temos que acreditar. É o nosso país, é a nossa cidade. É a nossa cidade de Londrina que tá em jogo. É o futuro do meu filho, é o futuro dos filhos de cada londonense. Então não dá pra gente simplesmente desprezar isso, porque tá muito claro já em qualquer cidade que a gente vai, quando você despreza o momento eleitoral, o momento de você votar, você acaba colocando a tua cidade nas mãos de pessoas erradas. Pessoas que acabam conduzindo a cidade para um atraso ainda maior. Então por isso que o momento eleitoral, ele é fundamental. Errou, tem quatro anos pra você trocar. Mas não dá pra simplesmente desistir, porque essa desistência, isso realmente significa levar a cidade para um desastre, que a gente já sabe qual que é anunciado, né, de quebra, de falta de indústria, de falta de qualidade realmente na saúde das pessoas, de falta de qualidade nos serviços prestados, o que atrasa realmente o desenvolvimento de todos nós. A gente percebeu nesse segundo turno uma campanha um pouco mais acirrada, uma campanha esquentou, né, tanto na rede social quanto na campanha na rádio e na televisão. Então, essa mudança de postura, ela é necessária? Como é que o senhor enxerga esse momento nessa reta final de campanha? Olha, quem me conhece sabe, minha vida inteira, eu nunca fui uma pessoa de partir para algum tipo de ataque. E eu venho sendo atacado desde o começo do primeiro turno. Antes de começar a eleição, já, me lembro ainda, quando o Moro veio pra cá na convenção, quando foi anunciado a vinda dele pra cá, já começaram a produzir materiais fakes, já começaram a produzir conteúdos. Tentando passar a ideia de que o Moro estava arrependido de me apoiar. Isso é uma sacanagem, é um jogo muito baixo, é um jogo rasteiro, porque você tenta fazer as pessoas não votarem no determinado candidato ou em mim, através de informações que não são verdadeiras. Quer dizer, você desconstrói a pessoa por informações falsas. Ou seja, você não dá a liberdade de escolha natural da pessoa. Ela tem que ter a liberdade de escolher de acordo com aquilo que a realidade, se apresenta. Mas as pessoas tentaram subverter isso. E vieram me atacando o primeiro turno inteiro. E eu, no meu perfil, sempre muito, claro, agregador, mas de posição firme, eu me mantive seguro, não fui pra ataque, não revidei, não fiz absolutamente nada. Até porque eram sete candidatos. Então, as pessoas nem sabiam exatamente de onde vinha a sacanagem, de onde saía aqueles ataques. Claro que a gente sabe a fonte principal, mas não tinha certeza. Então, eu também preferi não partir pra isso, não revidar. Mas, de repente, chega no segundo turno, a gente com a mesma postura de não entrar batendo, não entrar agredindo, ainda assim, mesmo tendo sofrido uma chuva de ataques, aí a gente vai pra televisão, quando começa a televisão, eu percebo que quatro dias consecutivos, ou cinco dias consecutivos, de mentiras e fake news sendo espalhadas pelos adversários da televisão. É lógico que isso é muito ruim, é ruim pro debate eleitoral, mas é ruim, porque as pessoas, da forma que foi construído, o que eles fizeram, não tinha assinatura, né? Então, parecia que eram matérias realmente jornalísticas, pareciam que eles estavam fazendo ali, que a televisão é que estava batendo. Não me esqueça o dia que uma pessoa chegou pra mim e falou assim, você tem que brigar com a RPC, a RPC está batendo em você o dia inteiro na televisão. Eu falei, mas não é RPC, é adversário. Então, olha só que estratégia maldosa, que estratégia realmente covarde. Essa é a estratégia de você dizer que são os outros que estão batendo, mas na verdade é você. Então, isso aconteceu de forma muito incisiva, e eu, é claro, em um determinado momento, eu precisava mostrar que realmente aquela tentativa de diminuir ou tentar manchar a minha imagem, nada mais era do que uma cortina de fumaça, para esconder outras coisas que estavam acontecendo. candidato, é óbvio que no segundo turno, nós temos dois candidatos e outras lideranças políticas que acabam apoiando um e outro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esses apoios que estão acontecendo nesse segundo turno. Bom, os apoios do segundo turno, na verdade, os apoios que eu tenho recebido são apoios que, inclusive, eu já conversava antes do primeiro turno. Então, são lideranças que realmente têm um perfil mais parecido com o meu, que têm os valores e princípios que a gente tem sustentado e defendido ao longo da minha caminhada política, e o que eu reforcei muito nessa campanha. Eu tenho dito que essa campanha não é uma campanha só para escolha de quem vai gerir o orçamento a partir do ano que vem. É isso também, mas é também uma escolha de um novo perfil, um novo modelo, uma nova mentalidade para Londrina que há 30 anos a gente não tem. Então, é continuar o que está aí, ou realmente mudar essa estratégia, mudar esse espírito, mudar os princípios e valores que estarão à frente da administração. O deputado Tercílio Turini, nosso querido doutor Tercílio, é uma pessoa que, ao longo dos anos, ele veio se provando uma pessoa realmente muito correta, e lá na Assembleia a gente fez grandes trabalhos em conjunto. E quando eu fui conversar com ele lá no primeiro turno, ele me disse com muita sinceridade, falou, Tiago, eu gostaria muito de disputar uma eleição para prefeito, e essa é a oportunidade que eu tenho. Claro que eu sou sempre muito franco, eu falo, pô, Tercílio, mas podia estar com a gente já, vamos junto, vamos caminhar junto. Ele falou, Tiago, se eventualmente você não chegar no segundo turno, você me apoia, se eu estiver lá, e se eu não chegar, e aí eu te apoio. Eu falei, bom, tudo bem. Isso bem antes da eleição, então? Isso antes da eleição. Isso antes da eleição. Então, foi uma construção natural, a vinda dele junto com a gente no segundo turno, foi uma construção natural, até porque é importante destacar isso, em nenhum momento houve qualquer tipo de ataque ou de manifestação contrária dele em relação a mim e eu em relação a ele. E isso é importante. O que é feio, o que é esquisito, é quando uma pessoa passa o primeiro turno te atacando, falando mal de você, te destruindo, que tem uma carreira, às vezes, atacando e agredindo, e chega no segundo turno, passa um pano, não, está tudo certo, agora eu estou aqui, estou feliz, estou bem. É evidente que quando isso acontece, aí sim você pode esperar que tenha ali um jogo de tomar lá da cá. Isso é óbvio. Agora, nesse caso, nesse formato que eu estou explicando aqui, que acho que a maior parte das pessoas já sabe, que é o meu caso com o deputado Tercílio, isso foi realmente natural, foi realmente o caminho que as coisas seguiram, da mesma forma com o próprio David, com o próprio Emanuel, também o Chavão, porque o Republicanos é um partido, em nível estadual, principalmente, e as lideranças locais, a gente vinha conversando muito, sempre conversamos. Então, foi natural esse apoio que eles fizeram para a gente, inclusive, o apoio da executiva estadual, que esteve muito perto, inclusive, de caminhar com a gente já no primeiro turno, mas também não foi possível pela vontade que se tinha de disputar uma eleição, e foi totalmente respeitado. Eu perguntei ontem para a candidata Maria Tereza sobre estratégia. Claro que estratégia a gente não divulga por completo, mas eu falei, olha, existe alguma estratégia para tentar virar o jogo até o próximo domingo? E ela acredita que, nesses quatro dias que faltavam, desde ontem, que no sábado para o domingo eles virariam o resultado da eleição. O senhor tem alguma estratégia, algo diferente, ou pretende seguir nessa mesma tocada que vem seguindo nesse segundo turno até o próximo domingo? Não, a estratégia é essa nossa, a estratégia de falar com as pessoas, de conversar com londrinenses, a estratégia é realmente de deixar o nosso coração falar, porque essa é uma eleição também que conta muito o coração. A paixão por Londrina, o amor por Londrina, o amor pelos londrinenses, pelas pessoas, porque é sobre isso que é administrar uma cidade. Londrina é uma cidade extraordinária, uma cidade gigante, uma cidade apaixonante, é, sem dúvida, a melhor cidade para a gente morar, sim, mas ela pode mais. Então, é exatamente sobre isso, é mostrar para as pessoas, a gente tem que ser, tem que ter muita naturalidade nisso, mostrar para as pessoas aquilo que está acontecendo de equivocado na cidade, e aquilo que nós iremos utilizar, e qual é a nossa capacidade para isso, qual é a experiência para isso, para a gente transformar a Londrina, transformar a Londrina na área de saúde, transformar a Londrina também na área de educação, porque a educação nossa tem que ser modelo, tem que ser exemplar, ela tem que dar realmente caminhos sólidos, de que nós temos a melhor educação pública do Brasil, então nós vamos levar a cidade de Londrina para esse caminho, caminhos claros em relação à industrialização, não adianta a gente fazer discurso de industrialização, mas na verdade, passar 10 anos e não conseguir colocar um único posto de trabalho, no maior projeto de industrialização, ou melhor, no único projeto de industrialização que a gente tem na cidade, então, a campanha nossa, daqui até domingo, vai ser falando com as pessoas, estando perto das pessoas, deixando claro, o tamanho do preparo que eu tive, o tamanho da construção que nós fizemos, e a importância de nós aproveitarmos, por exemplo, esses dois anos finais agora do governo Ratinho Júnior, que está com caixa extraordinário, para fazer os investimentos que a gente precisa, Londrina tem muita coisa que precisa fazer, tem muitos investimentos que a gente precisa, e a gente sabe que, infelizmente, só com caixa da prefeitura, isso não vai ser possível, então nós precisamos necessariamente buscar esses apoios, ter esses parceiros, porque são através dos parceiros que nós teremos realmente os investimentos na nossa cidade, investimentos tão importantes para recuperar a saúde, e também para fazer a nossa cidade deslanchar de verdade. O senhor acredita que é essa boa relação com o governo do Estado, e agora o senhor vindo como candidato a prefeito de Londrina, já tendo essa experiência na Assembleia, facilite para trazer mais verbas para a cidade, facilite para que Londrina tenha mais obras, tenha mais desenvolvimento, agora mais próxima de Curitiba, sendo que a gente nos últimos anos não viu tanta expressividade de Londrina em Curitiba? Sem sombra de dúvidas. Eu falo sem medo de errar, sem nenhum tipo de receio, de que nós temos condições, ganhando a eleição, nós vamos viver em Londrina, o melhor tempo de investimentos, de parcerias, de transformação da cidade de Londrina. Eu conheço o Caixa do Estado, eu fui relator do orçamento há quatro anos, justamente no governo Ratinho. Boa parte das grandes alterações que nós fizemos no orçamento, deu agora ao governo do Estado um potencial de caixa muito forte de investimento. São quase 12 bilhões de reais que a gente tem para investir no Paraná. Imagine esses recursos. se nós tivermos na frente da Prefeitura com a capacidade que eu tenho realmente de captar recursos, com a capacidade que eu tenho de articular projetos, com a minha relação com os secretários, com a minha relação com o governador, porque política a gente faz em grupo. O governador tem um projeto, gente, nós não podemos esquecer disso. O nosso governador Ratinho Júnior tem um projeto de virar presidente da República. e isso começa por demonstrar aquilo que ele está fazendo no Estado. E qual é as cidades mais vitrines que a gente tem? Claro, Londrina é a capital, Curitiba é o que eu gostaria que fosse, mas vai ser um dia. Mas Curitiba é a capital e Londrina é a capital do interior. Então, a transformação em Londrina é parte necessária do projeto do próprio governador para chegar à presidência da República. Então, sabe quando a gente fala assim, tem uma onda, a gente tem que surfar, essa é a onda do momento. Então, nós temos que aproveitar esse momento, aproveitar essa oportunidade para fazer os investimentos que Londrina precisa. A gente precisa recuperar o nosso Estado do Café, a gente precisa recuperar o nosso Autódromo, a gente precisa recuperar o nosso Parque Arthur Thomas, nós precisamos desassorear o Lago Capó, precisamos desassorear o Cabrinha, precisamos fazer grandes parques lineares ao longo desses dois lagos, que são projetos turísticos. Nós vimos ontem, o anteontem, o governador anunciando um grande investimento para fazer um dos maiores centros de eventos do Brasil. ali nas mediações onde era o Pinheirão, onde estava o Pinheirão, e eu já mandei mensagem para ele, ele falou, governador, pode se preparar, porque o segundo grande projeto desse vai ser aqui em Londrina. Nós precisamos de um centro de eventos aqui em Londrina. Nós já estamos conversando para fazer investimentos para retomar a força do esporte com arena multiuso. A ginástica, a ritma que nós perdemos, temos chance agora de fazer um investimento para colocar um centro de treinamento aqui em parceria com o governo do Estado. A construção de um novo ginásio, porque hoje a gente só tem um que muitas vezes está sendo utilizado para shows. Sem falar na infraestrutura. Duplicação, Guilherme de Almeida, aquela interseção ali, na João Carlos Estrasco com a Saúl Elkind, o viaduto do Grêmio, tão esperado que a gente estava aguardando o projeto da Prefeitura, mas também já com recursos destinados. Mais uma transposição ali na 369 para a gente poder melhorar esse fluxo entre a região norte, o centro e região sul da cidade. Então, são muitas obras que a gente tem na Zona Leste, a continuação da Maritacas. Então, são muitas obras que a gente tem que são necessárias. A continuação da duplicação lá da Saúl Elkind também, parques industriais novos, canalização de gás para levar até a 445, para ser também a 445 corredor também de industrialização junto com a Saúl Elkind ali no final, no sentido Cambé. Então, são ações que nós precisamos de recursos e de investimentos. E o principal ativo, o principal ator hoje de investimentos que a gente tem é o governo do Estado. Que, só para a gente lembrar aqui, qual é a minha relação com o governador Ratinho? Eu, em 2012, eu fui controlador-geral do Paraná Cidade, convidado por ele um órgão que é ligado, é um órgão de planejamento ligado ao governo do Estado, à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, cujo secretário era o próprio Ratinho. Então, essa relação que eu tenho com ele, que depois me levou à relatoria do orçamento, à vice-presidente do governo e agora à presidência da CCJ, é justamente essa força que eu vou colocar à frente da nossa cidade de Londrina. Então, a minha cabeça, que é de uma política nova, uma política moderna, uma política sem tomar nada a cá, uma política que tem foco no cidadão em resolver problemas, solucionar problemas, imagine essa política com a experiência que a gente já tem, com a energia de 38 anos e essa conexão com o governo do Estado. Tem tudo para ser um baita governo, gente. Por isso que eu estou tão animado, tão entusiasmado, tão empolgado, por saber realmente o que a gente pode fazer pela nossa cidade nesses próximos anos. Candidato, o que dá para a gente dizer agora para o ouvinte que está nos escutando e ter uma sarinha comercial, o sonho do cara era empreender e ele vê lá, poxa, são seis meses para liberar um papel aqui para poder ter essa sala, depois mais seis meses para a vigilância sanitária vir aqui para liberar meu estabelecimento comercial. Como é que o senhor pretende? Claro, respeitando a legislação, mas sem deixar a cidade tão amarrada assim por um empreendedor, aquele cara que quer desenvolver, quer gerar economia e emprego para a cidade. Você que nos ouve agora, que está exatamente nessa condição dita aqui pelo Parra, nós vamos aplicar a lei de liberdade econômica no Dino. A lei de liberdade econômica nos dá a possibilidade de um a dois dias liberar o alvará de funcionamento de empresas de baixo impacto e médio impacto. Isso por quê? Porque a gente parte do princípio de que se o negócio que está sendo solicitado e proposto ali é lícito, o cidadão é de boa fé. Então nós temos que dar o alvará para ele. O que nós não podemos é conceder o alvará para funcionamento de estabelecimentos cujo seu objetivo seja um objetivo ilegal, ilícito. Mas objetivos legais como escritórios, como oficinas, como salas de contabilidade, escritórios jurídicos, salas de apresentação comercial, esse tipo de empreendimento não tem que ter complicação nenhuma. Você tem que simplesmente apresentar a documentação, você tem que conceder o alvará. E não é nem o alvará provisório. Nós estamos falando do alvará definitivo. Isso já acontece em diversas cidades do nosso país, acontece já em Cascavel, acredito que Maringá já está assim também, Joinville nem se fala, Curitiba também já está nesse nível. Então, não tem lógica, não tem cabimento nós olharmos para o empreendedor e partir do princípio que ele é o vilão da cidade. O empreendedor não é o vilão, o gerador de emprego, o trabalhador não é vilão. Pelo contrário, são os principais parceiros para o crescimento de uma cidade. Então, essa mentalidade, e não tem como não dizer isso, mas essa mentalidade atrasada, que é uma mentalidade sim, de esquerda, porque parte do princípio de que realmente o empreendedor só está querendo abusar da sociedade. Opa, mas não é verdade. O empreendedor é um cidadão como qualquer outro. Uma diferença, ele tem disposição, ele tem aptidão, ele tem o tino para realmente empreender e gerar emprego. E é justamente, são justamente esses empreendedores que nós dependemos mais para alimentar a nossa cidade de receitas, alimentar a administração de receitas, graças ao desenvolvimento econômico, para não ter que buscar no bolso do cidadão o IPTU dele. Essa é a lógica. Por que as empresas vão embora de Londrina, gente? Por que todo mundo fala assim, ah, mas por que você está dizendo que você vai conseguir industrializar Londrina? Porque eu tenho essa mentalidade. e é essa mentalidade que muda completamente uma cidade, uma perspectiva de uma, de industrialização de uma cidade. Você começar a transformar o seu ambiente num ambiente mais adequado para o empreendedor. Eu tenho dito, pode ter certeza, Londrina, com o tamanho que a gente tem, com a posição estratégica que a gente tem de proximidade com São Paulo, com a marca histórica que a gente tem, nós fazendo a organização da administração, simplificando o processo, desburocratizando a cidade, nós seremos a nova capital de investimentos do Brasil. Nós teremos capacidade para fazer de Londrina uma das cidades mais atrativas para se empreender. Eu tenho convicção, porque a cidade, a cidade nossa, o pessoal fala, ah, mas a cidade é boa. Isso é que é o mais incrível. Isso é que é o mais incrível. A nossa cidade, mesmo com tanto desgaste, com tantos erros de gestão que a gente tem visto, ela continua sendo uma cidade extraordinária. Imagina se nós ajustarmos os processos, imagina se nós simplificarmos realmente os procedimentos da prefeitura. O que eu estou falando disso? Experimenta você hoje. Abrir uma empresa, vai até a prefeitura e tenta entender por onde começa o processo de liberação de um alvará. Começa pela secretaria de obras, pela secretaria da fazenda, começa pela secretaria do meio ambiente, começa pelo IPU, pela CODEL, começa por onde? E depois, tenta entender para qual secretaria vai, para qual órgão da administração vai. Não tem clareza nenhuma. Então, as pessoas não sabem exatamente quais são os requisitos para a abertura das empresas, não tem essa clareza, não tem essa dimensão. E quando você começa a tramitar o processo, você descobre que a própria prefeitura não tem clareza em relação a isso. Então, se o órgão responsável por organizar a cidade também está bagunçado, qual é a consequência? Bagunça generalizada. E aí, a gente vê a maior marca de Londrina, eu falo, talvez a maior empresa de Londrina hoje seja a tal da Aluga ou Vende, porque se você andar pela nossa cidade, infelizmente, a gente vê muitas portas de comércio escrito lá Aluga ou Vende. Os bairros, se você pegar algumas avenidas dos bairros, que sempre foram avenidas comerciais de Londrina, o que a gente encontra? O plano diretor veio, agora o novo plano diretor, discussão de uso e ocupação de solo, que está em debate, de repente, a mudança histórica de avenidas que sempre foram comerciais para residenciais. Olha a instabilidade, olha a insegurança jurídica que você levou agora para o empreendedor. como é que esse empreendedor fica? Ele não vai conseguir uma renovação de um alvará. Aí estão tentando agora buscar um jeito de fazer com que quem já tinha o negócio tenha o tal do direito adquirido. Mas espera aí, então você vai continuar com uma avenida comercial, mas agora você está dizendo que ela tem que ser residencial, mas você não vai poder mexer em quem já está porque ele tem o direito adquirido. Então ela vai continuar comercial, mas se ele vender o negócio, ele perdeu o direito. Então é uma bagunça. É uma bagunça. Então a prefeitura não tem que ter essa ideia de querer intervir em tudo, de querer mexer tudo, de querer dizer exatamente onde as pessoas, o que as pessoas podem fazer da vida delas. A prefeitura tem que simplificar os processos, ela tem que deixar muito claro. Olha, aqui está ok, maravilha, e pronto, daqui para frente é você. Então assim, são apenas regulamentações para não gerarmos conflitos, para organizar a cidade. É só isso que a prefeitura tem que fazer, nada mais que isso. E incentivar o empreendedor e incentivar o trabalhador. É isso que a gente tem que esperar de uma prefeitura e é isso que a gente vai fazer, simplificar o processo, desburocratizar a cidade, facilitar a vida das pessoas, para que realmente a economia da nossa cidade volte a girar de forma decente e a gente tenha recursos para fazer os enfrentamentos necessários, tirando as pessoas da rua, melhorando a saúde, melhorando a educação, melhorando a segurança, devolvendo a paz ao cidadão, melhorando a manutenção das praças, os cuidados com os fundos de vale, transformando em microparques para as pessoas. É colocar a cidade de Londrina que é realmente algo de extraordinário que Deus nos deu para ser, de fato, o melhor lugar para cada pessoa viver. não só nos bairros mais nobres, mas também e principalmente nos bairros mais afastados do centro e também nas periferias. É isso que a gente tem que fazer, uma cidade planejada, organizada, simples, fácil de se compreender e que tenha as informações da própria administração na mão para poder fazer gestão e planejamento. Tiago, nós temos aí várias pastas na prefeitura, saúde, educação, segurança, que o senhor pode colocar como prioridade, mas o ano que vem, possivelmente, o senhor assumindo a prefeitura, vamos dizer que o senhor ganha a eleição, o senhor está com a caneta na mão já, qual que é a primeira atitude que o senhor quer tomar? Os primeiros meses, o que o senhor quer focar? Qual que é a prioridade nesse momento? Se é que o senhor pode elencar ou vai ser uma questão mais ampla? Claro que, como a cidade é grande, Londrina é uma cidade grande, então a gente tem que conseguir conduzir pelo menos de duas a três ações ao mesmo tempo, mas se eu for colocar aqui como prioridade total, a prioridade número um é a saúde, porque as pessoas estão morrendo, infelizmente, a saúde Londrina hoje ela está na UTI, a saúde Londrina hoje ela perdeu as perspectivas, as pessoas realmente estão totalmente desiludidas, elas não têm mais forças para reclamar, e é simples a gente entender isso, é só a gente visitar as UPAs, visitar as UBS, ou ir num bairro e perguntar numa reunião de bairro, ou bater numa porta numa casa e perguntar como é que está a saúde, e você já vai entender o que eu estou falando, então são inúmeras as pessoas que estão aguardando aí, inclusive há oito anos na fila de espera para uma cirurgia, uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia de hérnia, uma pessoa com hérnia, quem aí já teve hérnia, já teve na família uma pessoa com hérnia, sabe que essa pessoa ela fica completamente, ela se torna quase um inválido, porque ela não consegue trabalhar, ela não consegue fazer força, ela não consegue fazer esforço, ela não consegue abaixar, ela não consegue se levantar, ela tem dor o dia inteiro, é sofrimento gente, é um sofrimento que não tem lógica, então se você for pegar a fila para a cirurgia de hérnia aqui em Londrina, é assustador, nós temos em Londrina um dos mais importantes hospitais do mundo em relação às questões oftalmológicas, nós temos bons hospitais aqui, boas estruturas, mas você pega lá, o oftalmão é uma referência, inclusive reconhecido nos Estados Unidos, em universidades, ninguém acredita que nós temos fila hoje que chegue a dois anos para cirurgias oftalmológicas, ninguém acredita, não estou falando Londrina, Londrina acredita, mas fora de Londrina ninguém acredita, mas vocês tem o oftalmão, olha o que eu ouço, vocês tem o oftalmão, como que vocês tem fila? Não Tiago, esse dado deve estar errado, não está errado, dois anos para uma cirurgia oftalmológica, então a gente precisa intervir urgente, e onde é que começa o problema? Começa na base, começa para a desestruturação que fizeram, infelizmente, nas unidades básicas de saúde, os profissionais foram aposentando, foram saindo, e não foram feitos reposições, principalmente com servidores de carreira, com servidores que têm realmente grande experiência, ou que você pode investir na qualificação deles ao longo do tempo que eles estão lá, porque eles vão permanecer lá, então nós temos que usar um socorro que é importante, que são os nossos grandes PSS, e é importante, ou PSS ou terceirizados, é importante a gente conseguir utilizar eles também nesses momentos de desafogo, mas é mais importante que a gente consiga fazer a manutenção desses profissionais por mais tempo, justamente para que eles, a qualificação deles, da experiência prática, que a gente consiga utilizar eles justamente para as pessoas, nós não temos a integração do sistema de saúde, então essa integração de exames, ficha das pessoas, saber exatamente como é que foi o atendimento dela anteriormente, isso não existe, então onde é que isso está acarretando? Na falta de cuidado com dois tipos de comorbidades, que são para mim as mais complexas em termos de saúde pública que tem que ter o nosso foco, que é a hipertensão e a diabetes, a hipertensão e a diabetes é o que causa o maior nível de problemas que levam a internamentos, ou até mesmo a pessoa ficar parada no pronto-socorro esperando, porque as feridas do diabetes começam a perder a visão, abrem feridas no corpo, ele tem problema de locomoção, paralisia dos rins, então são problemas difíceis, que se você não tratar, acaba desencadeando a necessidade da média complexidade e da alta complexidade, ou seja, dos hospitais de médio porte e o HU, o Evangelho, que você está a casa no nível terciário, então essa sistemática que foi desorganizada, mas não vamos organizar isso, então as pessoas podem esperar o seguinte, nós vamos fazer mutirões de cirurgia a partir do ano que vem, vários mutirões de cirurgia, para a gente transformar realmente e dar qualidade de atendimento para as pessoas, esse é o meu compromisso, vocês vão ser operados, as pessoas que estão aguardando vão ser operadas e as filas das UBS vão acabar. 45 segundos para as considerações finais, candidato. Bom, quero aqui reforçar, em primeiro lugar, que a segunda prioridade é retirar as pessoas da rua, isso nós temos que fazer, imediatamente, para a gente devolver o centro à população londinense, e eu quero pedir a vocês, o voto de cada um que está me ouvindo, eu me preparei, gente, eu me preparei, eu construí cada momento da minha jornada para poder chegar hoje aqui, para cada um dos londinenses e dizer, eu estou pronto para a gente resgatar a força da nossa cidade, levar a nossa cidade para o desenvolvimento econômico, cuidar das pessoas e devolver para Londrina a grande marca de capital política do Paraná, de força econômica e de cuidado com as pessoas. Londrina com o Thiago Amaral 55 volta a ser a melhor cidade do Brasil. Obrigado ao candidato Thiago Amaral, obrigado a você pela audiência, pelo carinho e na sequência você fica com a programação no 104.5 e o Rock & Pop no 102.1. Valeu, Buganza! Valeu, Parra! Lembrando que domingo tem a nossa cobertura também das eleições aqui, né? A partir de 3h30 da tarde estaremos ao vivo, vou ficar até o final da apuração aqui com o cientista político e eu, Buganza, batendo um papo com você de casa, afinal de contas uma eleição histórica para a nossa cidade. Domingo a gente está de volta, agora vem a programação da Jovem Pan News e na Jovem Pan o nosso amigo meu amigo Diego Bacon. Valeu, gente! Obrigado!